O nome dela é Jane B Eu que encontrei ela no time Não teria namorado Mas poderia ser O nome dela é Jane B Eu que encontrei ela no time Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Vai fazer a rio neste bando Chega no saco Pergunto quem essa virou é Mas peraí Mas peraí O que eu quero e deixar acontecer É o jeito Tem o chuveiro Você fica toda mulher de Tom e Tom Pega o bichinho e liga o chuveiro Você fica toda mulher de Tom e Tom Eu amo o seu corpo, dá sinal, que tal? Eu amo o seu corpo, dá sinal, quem sabe a gente se encontrar depois Não tem máfica de que é só nós dois Achei que nós chegamos ao nosso lugar, depois a gente só me arrumar E quando a gente soa pra valer, só que custou eu e deixo acontecer É um jeito, ó, 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 ó É meu som, ó, ó, é com a palma da mão É meu som, ó, ó, é com a palma da mão Soltem, somem, desmarcarem, mandem, 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 mandem Solte, grito, bebê, que é o chuveiro É meu som, ó, ó, ó E no compasso, essa canção Batei na porta no chão Solte o dedo da cabeça E não toma da mão E no compasso dessa trança Batei na porta no chão E não toma da mão E não toma da mão E não toma da mão Só tem somes na carinha Que mora e sonho Obrigado Se trata Que kids Com frazinha Na porta no chão E não toma da mão 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 Só tem somes na cara E não toma da sorria Ele é solta da mão, ele é palma da mão Ele é solta da mão, ele é palma da mão Só o som diz na cara e guarda e olha só ele Solte o grito da periferia Ele é palma da mão E no meu braço cansa com o céu Para pegar a montanha e só solte o grito da periferia Ele é palma da mão E no meu braço cansa com o céu Para pegar a montanha e só solta da mão Ele é solta da mão, ele é palma da mão Ele é solta da mão, ele é palma da mão Só o som diz na cara e guarda e olha só ele Ele é solta da mão, ele é palma da mão